Agora você vê o canal aberto em novo horário, da 1 às 2 da tarde. Nesta segunda-feira vamos falar sobre o simples doméstico, que vai facilitar o pagamento dos encargos para o trabalhador doméstico. Os fatos do dia na capital, no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. Não esqueça, agora o canal aberto vai ao ar a partir da 1 da tarde. Obrigado.